Fala galera, de volta aqui com mais um episódio da série de Far Cry 5 Eu estou aqui no local onde pega o helicóptero Para estar realizando uma missão secreta Que é a última missão dessa região Foram realizadas 51 E essa missão fica aqui um pouco acima Aqui onde fica localizada essa placa Esse outdoor escrito YES E o objetivo é destruí-lo Eu estou aqui onde spawn o helicóptero Para me pegar um helicóptero para estar indo lá nessa região Eu já spawnei um helicóptero ali Mas eu vou mostrar como que spawna aqui Aqui em helicópteros Eu vou pegar esse que está o simbolozinho Eu já adquiri ele para não precisar comprar É um helicóptero que veio da DLC do Vietnã Está pegando aqui Estou jogando no meu teclado mesmo O controle não quis funcionar Mesmo assim eu estou me virando aqui no teclado É só ir bem devagar Tomar cuidado para não derrubar a nossa aeronave Está um pouco longe, um pouco mais de 2 mil metros Mas logo a gente chega O helicóptero é bem rápido Então essa é a última missão dessa região do John Eu tinha feito na parte de ontem O estoque do preparador E chegou a 51 missões de 52 Eu não sabia mais o que fazer Eu achei que faltava algum estoque do preparador Eu procurei o mapa inteiro e não achei nada Aí eu fui pesquisar se tinha alguma localização que eu não tinha ido ainda E vi que tinha essa missão secreta Que é a última missão da região Que você tem que destruir aquele outdoor escrito YES Que é o SIM Que era uma das marcas registradas do John Seed Ele sempre repetia isso E agora Eu vou estar realizando Está completando essa região Aí nos próximos episódios Eu vou estar partindo para outra região Provavelmente a região da Fate Que é a outra irmã Do Cid Ou posso estar indo para cima também No local do Jacob Mas eu acho que eu vou Começar pela região da Fate E vou fazer a mesma coisa Da região Aqui eu já posso começar a destruir Estou usando aqui a metralhadora Vamos ver se Chegar um pouco mais Mais perto aqui A metralhadora tem outro modo aqui Atira míssil Não lembro o botão que é O metralhador não está dando muito certo Não, hoje eu estou muito longe Não está dando certo Não está destruindo Chega mais perto Vamos usar o míssil Não lembro o botão Vou ter que ver o botão aqui Agora sim Descobri o botão Que é para lançar os mísseis Vamos ver se agora Destrói Deixa eu chegar mais perto Aqui Muito cuidado O helicóptero está ficando Um pouco estável Só não bater aqui Aqui Aê Destruiu Ah lá Apareceu 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 ali O nome da missão É não Essa é a missão secreta Tem que destruir Aquele outdoor Escrito IS Os mísseis Os mísseis acabaram Vou usar o metralhador Ah está destruindo Esse negócio está perto A minha atralhadora está destruindo Tem que destruir tudo Uma parte aqui Caramba Que letrinha enorme A UF aqui Essa parte aqui em cima É difícil controlar o helicóptero Atirar ao mesmo tempo Mas está quase Mais uma parte Ah se eu quiser adquirir mais mísseis Eu tenho que pagar mil Vamos no metralhador mesmo Achei que não era para destruir No metralhador Beleza Não vou comprar mísseis Está bom desse jeito Só que essa partezinha aqui Já era Aê Aquela porcaria já vai tarde A única pena que o John Não estava vivo Para ver ela cair Isso aí Missão finalizada Essa era a missão Que faltava então Para completar a região Já era aquele outdoor Ele ficava aqui Um pouco acima Região do John Aqui ó Tudo completo Os especialistas As missões Os postos avançados E as propriedades aceitas Destruídas São aqueles silos vermelhos Agora o negócio É partir para outra região Tem aqui a região da Fate E a região do Jacob E é isso aí então Espero que tenham gostado Um grande abraço E até a próxima Falou